Holland? Holland? Que isso, cara? Apesar de ter chegado há pouco tempo, o Fallen já vem deixando a sua marca na Fúria. Então resolvi fazer esse vídeo com as melhores jogadas do Fallen na Fúria até agora. Espero que curtam, tamo junto. Nossa, tamo na roda, mano. Tamo. Já esmocou o caixão. Tá na mão do Fallen, velho. Ó, 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 olha o tempo. Vai matar o Plante. Ele só precisa matar o Plante. Não dá tempo. Você joga demais, professor. Presente, vamos, Fallen! Porra, que bonito, velho, que bonito. Aprende aí, velho, aprende aí. Anota aí, ó, o Guerrinha no time. Voltar. Vamos embora. Tomamos Smoke. Tomamos Smoke, galera. Fallen. Boa, Fallen. 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 Oh, Fallen! Que beleza! Que beleza, velho. Ele joga demais. Toma esse HS sem mira, pô, cão. Isso aí foi highlight, velho. Me dá o replay aí, cara. Olha lá, ó. Cara, olha esse tiro. Fallen. 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 Que isso, cara? Que isso? Parece que ele pega a bala com a mão e põe na cara do maluco, velho. Fallen. Porra, era tão fácil assim, velho. Ó, o seu 5 tá aí, velho. Calma, Fallen, hein. Mundo, calma. Ele tá aí, ó. Fallen! Vai, garoto! Vai, garoto! Pode ir, pode ir. É? Depois que taxa. Vai, abre essa mira. Abre essa mira. Abre essa mira. Você fala que 5x2 não se perde e agora você tá mandando ele ir. Essa, essa eu tô brincando. Não vai, não. É. Olha aí, ó. Ó. Fallen! Fallen! Tá vendo? E o Cacerato e o Arte, né, pelo dinheiro ali, só tá colete 1, velho. Cargo com a C... Ué! Beleza, Pocão! Beleza! Ah, mas é esse. Ué. É, spoiler do bem, né? Spoiler do bem. Ué, mas não aconteceu nada aqui, velho. Como assim? Vou pausa. Eita. Tá sem C4. Velho, vamos já ficar preocupado. Ó, 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 ó. Pra fazer a quarta kill. Beleza, professor. Quatro kills pra ele, hein? Vão acertar o tempo aí? Vamos, vamos acertar o tempo. É 3x2? Ai, cara. Ai, meu Deus. O Apocão tá na frente. Não, não. Perdeu, não? O Calúber acabou de matar dois aqui. Opa! 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 X1. X1. Ele não tem kit. Ele não tem kit. Ó lá. Vem. Vem que eu atiro. Perim, vamos, professor. Beleza, Tchelo. Ai, tacar é bala. Tacar é bala. Tá tudo na mão do carcerado. Não vai dar pra ele. Não vai dar pra ele. Ai, cara. Fallen tá perto, velho. Fallen já foi errado. Traz essa, Fallen. Traz essa, Fallen. Traz essa. Ai. Fallen! Ele troca. Ele troca. Vai de pistola mesmo, Fallen. Vai de pistola mesmo. De pistola mesmo. De pistola mesmo. Você vai matar o cara de pistola, Fallen. Fallen! Que beleza! Vamos! Três pela rampa é doido, viu, rapaziada? Três pela rampa. Nossa. Fallen. Caraca. Bora, o carcerado tá jogando. Beleza. 3x1. Vamos, Fallen! Você troca de rifle, Fallen. Você joga demais, velho. Brasil! Ai, 14 barra 4 para Fallen. Eu tô pelo 10zinho. Beleza, Fallen. Pô, faz... Dá pra fazer essa mágica aí, hein? Mais uma aqui, Fallen. Fallen! Fallen! Que beleza! 2x1, bombe B é nosso. Bombe A é nosso, pô. Que beleza, Fallen. Esse 14x5 tá barato pro time da Monte. Tá barato. Ainda... Ó o que o Yuri vai fazer agora, ó. 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 Opa! Penalty! Cara, eu falei, matou o cara lá de trás. Aí depois, mais um. Matou. Matou. Matou muito. Puta que beleza. Cara, matou 3. A gente vai ver, né? Põe no Fallen, cameraman. Ai, meu verpes querida. Meu verpes querida. Pô, mas nem no replay eles colocam na tela do Fallen, mano. Nem no replay, velho. Que pariu, meu. Mouquizinho do Arte. Agora vai começar aí o trabalho. Que bonito, hein? Fallen, Arte. Olha aí, ó. Toma, marreco. Nossa senhora, Fallen. A gente vê os CTs fazendo esse pulinho toda hora. O AW nunca pega, velho. Mas já, ó. Já falou. Tá de AW aqui. A gente tem aí o domínio já desse bombear, praticamente. Porque não tem ninguém no saco. A gente já tá com o corredor pra nós. É esperar um dedinho e isolar eles. A gente não tem utilitária, né? É, mas... Aqui a gente tem uma flash no cacerato. Vai ter que esperar... Hum, é esse smoke dos caras. Atira! Meu Deus! Que isso? Ganhou o round. Meu Deus, professor. Cara! Nada. Beleza. Beleza, Fallen. Beleza, meu garoto. Olha aí, velho. Agora tá com o Cielo, né? Cielo... Ô, minha. Beleza, Fallen. Beleza. Que isso? Três kills. O garoto sem relap. O jovem Fallen, apocão. O jovem Fallen. Tá aí, velho. Foi, tá... Ó, ó. Caiu. Ah, era sua. Toma. Beleza, professor. Fallen tá jogando demais, viu? O Fallen tá jogando fino, velho. É, já chegou na hora de... Cai o cacerato. Vem o Fallen. Vem o Fallen. Ó. Tem. Tem. Professor. Mais uma. Acabou as balas. Ai, sorte dos caras que acabou as balas. Beleza, Cielo. 3x2. 3x2. Ó, o Fallen já tá falando. Eu tô indo. Se escondam. Se escondam que eu tô indo. Já sabe. Já sabe que tem um cara na Nilbe. Já sabe que tem um cara na Nilbe. Toma HE. Toma HE. Daqui a pouco vai tomar bala. E vamos. E vamos. Já passou metade do tempo da bomba. E a Molotov. Que Molotov. Mas a gente sabia que tinha um cara lá. Porque... Beleza, calma. Beleza, Arte. Calma. É só o Fallen. Meu Deus. Toma. Deu tempo. Deu tempo. Deu tempo. Deu tempo. Deu? Não deu. Ah. Deu? Deu. 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 Porra. Já caiu mais um. Fallen tá de AW. É ruim. O único que tá com vida. Fallen. É o único que tá com vida. Calma, Fallen. Pensa. O Yuri tá com 16 de HP. O Fallen tá ali. Tem que esperar. Tem que esperar. Tem que esperar. Deixa os caras... Ó. Curioso. Ele é curioso. Ele é curioso. Fallen. Fallen. 29 kills pra ele, velho. Não faz isso comigo, Bisquela. Não faz isso comigo, Bisquela. Fallen. Que beleza, professor. Que atuação. Que atuação. Não tem a C4. Ele não tem a C4. Tá lá na base ainda. Ele vai ter que pegar. E o... E tá fechando. O professor tá fechando. Aí, ó. Pode preparar pra falar presente. Hmm, cara. Caraca. Caraca.